Quando nós ganhámos o Euro, foi a cereja no topo do bolo. Eu acho que não há outra competição para se ganhar, a não ser o Mundial. E o Paulo Bento foi um treinador que eu nunca vou me esquecer. Quando ele veio ter comigo, ele disse-me assim, ô Nani, eu não quero ouvir mais, o Nani fez isto, o Nani apanhou a esteira do outro. Eu não tinha esteiras, mano, tinha que apagar a esteira do outro, cara nova. Quando tu vejas o Manchester a jogar, tu vejas aí, não há um espírito de sacrifício, não há aquela garra, aquela vontade, não há aquele jogador que diz é para ganhar, é para ir, que a bola meteu lá dentro. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui novamente para o segundo episódio do 1 para 1, Powered by Betway. Desde já, queria agradecer a todos aqueles que viram e apoiaram a estreia do programa. Foi um sucesso a conversa com o Ruben Dias e hoje vamos ter aqui a oportunidade de falar com mais um ícone do desporto português. Um jogador de futebol que ganhou o Euro com Portugal, ganhou a Champions com o Manchester United, tem uma carreira fantástica com 17 títulos. Não precisa de apresentação, mas decidi fazer uma de quaisquer as maneiras para enaltecer aqui o nosso convidado de hoje, que é um craque. Grandani, é um prazer ver-te, estás em grande forma novamente, depois de teres recuperado uma lesão. Estás com um ótimo aspecto aí na Turquia, estás em Adana, onde jogas com o Demis Sport, e olha, acho que é justo dizer que estás em grande. De golos, assistências, como é que te sentes e como é que tem corrido este regresso à Turquia? Boa tarde, Pedro. Antes de mais, para mim também é uma honra estar aqui contigo a falar. Sabes como é que é? Obrigado. Boa amizade. Sei-me boa disposição. Sim, está a correr bem. Está a correr bem, graças a Deus. Como tu sabes, e tens acompanhado também os últimos meses, foram meses difíceis, que tive que trabalhar muito para poder ser possível neste momento estar a jogar e a desfrutar outra vez. Mas sim, como tu disseste, golos e assistências, tenho feito alguns, não muitos, mas também ainda é o início da temporada e espero que possa continuar a dar seguimento ao bom momento. Eu sei, porque estive na Turquia contigo, que és um ídolo para os adeptos aí. Do Fenerbahçe, obviamente, fruto da época excelente que tiveste com eles. E agora no Adana também. Fala-me um bocadinho da paixão dos adeptos turcos e como é que tem sido regressar e sentir isso na pele novamente. É bom, é um espetáculo. Mas é muito engraçado porque eu estando aqui no Adana, a maioria dos adeptos do Adana são adeptos do Fenerbahçe. Eles gostam do Fenerbahçe. Porque o Fenerbahçe é o clube grande do país. Mesmo eles apoiando o Adana e terem um clube da cidade na primeira liga, eles adoram o Fenerbahçe. E todos vêm a ter comigo, em vez de falar, Nani, Adana, estou contente que estás no Adana. Não, dizem, Nani, Fenerbahçe. Só fala do Fenerbahçe, Fenerbahçe. Ok, eu disse, não, já não é Fenerbahçe, agora é Adana. Mas eu percebo que o que é que eles querem dizer é que na altura, há muitos anos atrás, o Adana não estava na primeira liga e eles só viam o Fenerbahçe. Naquela altura eu estava no Fenerbahçe a jogar e ele bem. E foi um momento bom. Há dois jogadores muito mediáticos na tua equipa. Um és tu, o outro é o Mário Balotelli. E tenho de fazer uma pergunta sobre ele, porque é uma grande personagem do mundo do futebol. Como é que tem sido tê-lo na tua equipa, tendo em conta a rivalidade que vocês tinham em Inglaterra, quando tu jogavas no United e ele jogava no City? O Mário é uma comédia, vai, ele é uma comédia. Mas é uma excelente pessoa, ele é... Aquilo que se vê lá fora, não tem nada a ver. É tudo o contrário. Aquilo que se vê lá fora é um bocadinho de jogo, não é? Há pessoas que gostam de ser desatenções, fazem algumas coisas para sobressair. E talvez na altura ele era assim. Ou ainda é, não sei. Mas gostei muito de o conhecer, porque o futebol é mesmo assim. O futebol, muitas das vezes as pessoas veem aquilo que vêem na televisão, não tem a noção da realidade, não tem a noção do ser humano, quando estamos perto, não é? Então é isso. Como já referi, esta é a segunda vez que estás na Turquia e tu já correstes meio mundo a jogar futebol. Já jogaste em sete países. Portanto, Portugal, obviamente, Inglaterra, Espanha, Itália, Turquia, Estados Unidos e Austrália. Como é que é, Nani, para ti mudar tantas vezes de país, mudar tantas vezes de casa e como é que é como jogador, mas também como marido, como pai, porque nos últimos nove anos o Lucas também tem de seguido para onde quer que vá jogar. Portanto, é difícil, não é? Eu também já morei em quatro países diferentes, sei que às vezes não é fácil estar sempre a levar a casa connosco, não é? Para onde quer que vamos trabalhar. Portanto, fala-me nessa experiência e é positivo para ti e para a tua família? Bem, eu espero que seja, em primeiro lugar, que seja bom para o meu filho, não é? Porque acredito que lhe vai aportar muitas coisas boas. Vai lhe fazer conhecer outras culturas, muito mais novo, não é? Do que eu. Eu, a primeira vez que viajei para fora, foi com 18 anos e sei o que é o importante poder conhecer outras culturas, saber quanto é importante nós respeitarmos a mentalidade dos outros e a cultura dos outros. E o meu filho já está, desde pequeno, a se preparar nesse aspecto. E ele já percebe muita coisa. Eu falo com ele e explico-lhe muitas coisas, as vantagens daqui a uns anos. Quando ele tiver a possibilidade de viajar sozinho, ele já vai poder viajar para onde ele quiser. Ele fala inglês, ele já tem uma facilidade de comunicação com qualquer uma pessoa, qualquer uma criança na idade dele, não é? Porque ele já mudou de muitas escolas. e ao início eu percebia que era muito difícil para ele porque ele mudava de escola de ano em ano e tinha uma timidez para se relacionar com as crianças. Pronto, tem uma vantagem que o pai é famoso ou que joga na equipa lá do país e não sei quantos e alguns miúdos por conhecerem, depois aproximávamos. Mas vindo dele não era assim tão fácil. Hoje em dia já vejo que é mais fácil. Já se está a desbloquear, já está mais aberto, já tem um poder de encaixe diferente nessa situação. Então, eu acho que vai ser uma das vantagens de viajar muito e poder viver em países diferentes, cidades diferentes, com o meu filho. Para mim, para a minha mulher, para a Catarina, que ainda é meu bebê, ainda não percebe nada. Mas, para mim, também tem sido muito bom. Tem sido uma experiência boa de vida. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter essa oportunidade de poder viajar, conhecer outros países, outras culturas, outras cidades. Porque é fantástico. Quando tu tens essa possibilidade, a tua mente torna-se muito mais aberta. Tu começas a perceber muito mais, cada vez mais, o ser humano. Porque nós temos uma facilidade de julgar o ser humano, não é? E, especialmente, quando são de diferentes culturas. E, hoje em dia, eu sinto-me confortável em qualquer um país. E, mesmo que haja alguma coisa que não seja da minha religião, ou da minha cultura, ou seja o que for, não me causa nenhum desconforto. Porque eu consigo perceber que aquilo é deles. Ou eu aceito, ou eu respeito. Eu vivo a minha vida. Eu tenho os meus hábitos, a minha cultura. E é assim que tem que se viver. Mas, ao fim e ao cabo, podemos nos encontrar em um sítio e conviver como se fôssemos da mesma religião, ou do mesmo país. Então, isso faz com que nós, seres humanos, adquirimos essa capacidade. E eu, nesses últimos anos, é o que tem acontecido comigo. Falaste no facto de teres a Catarina agora, que fez um ano há pouco tempo. tens algumas dicas para os pais e as mães que nos estão a ouvir. Eu também fui pai há pouco tempo, há três anos, e o último ano, a nível de sono, tem sido um pesadelo. Curiosamente, tu tens conseguido dormir? Tens algumas estratégias que usas? Alguma forma também de tentar convencer os teus filhos a fazerem o que tu queres? Bom, eu... Assim, a única razão que eu tenho é que à noite é difícil mesmo. Isso aí não dá, não dá. Não há estratégia, não. Muda este quarto, ou se ficares no mesmo quarto, não dá. Não vais conseguir dormir. Mas, não, eu sou muito feliz pela filha que tenho. É uma bebê muito energética. Ela gosta muito do pai dela. E isso deixa-me muito feliz. Isso mostra que eu sou um bom pai. Estou sempre presente ali nas brincadeiras. Eu sou muito... Aquilo que eu fiz com o Lucas, eu faço com ela. Então, eu às vezes paro-me a pensar e digo que isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu não posso... eu tenho que fazer igual. E ela vai ser igual a ele. Então, se eu continuar nesse caminho, vou ser um pai muito feliz. Relativamente ao Lucas, achas que ele pode seguir as pegadas do pai? Sei que ele tem jogado onde quer que tu tenhas vivido. Esteve a jogar aqui no Sporting enquanto estiveste em Portugal. Hoje está a jogar aí na Turquia. E como é que ele é? É bom de bola? Ah, ele anda para baixo com a bola. Vai comer, não é uma bolinha. É uma bolinha, é uma bola. Não é com a bola para todo lado. Não é com a bola aqui dentro do carro, do corredor. Às vezes você já enrita. Mas, isto não significa nada. O que... Eu gostava que ele seguisse as pegadas, mas... Até lá, ele pode escolher tocar a guitarra, eu não posso fazer. Mas o que é importante é que ele desfruta de jogar à bola, ele gosta, ele diverte-se com os amigos. Mas, sim, era um sonho se ele pudesse realizar, porque ele diz que quer ser jogador de futebol, mas é dar-lhe tempo, é deixar-lhe crescer, porque também precisa do seu próprio espaço para evoluir, para desenvolver, para perceber que há outras coisas também na vida para prestar atenção e aprender. E é o que ele tem feito. Mas é muito bom ver que ele tem muito gosto pelo futebol. Por isso, isso é bom. E relativamente ao futuro dele, o que é que esperas? Será que é possível sonhar aqui com um futuro trio de ataque da Seleção Nacional com o teu filho, o filho do Ricardo Quaresma, que também ainda é novo, mas já joga a bola, e também o filho do Cristiano, que já deu para ver que mais cedo ou mais tarde vai jogar a sério também? Já pensaste nessa possibilidade? Ah, isso era bonito, isso era um espetáculo. Eu acho que deveria acontecer outra vez, porque eu acho que muitas das pessoas que nos viram jogar e que nos acompanharam até hoje, nos acompanham, iam gostar de poder ver os nossos filhos a voltar a repetir a história. Só que nós sabemos que depois é, o futebol é complicado, depois há o fator de pressão, que tem que voltar a fazer o que os pais fizeram, e isso é que talvez nós não queremos que volte a acontecer, porque eu, por mim, que eles joguem, mas que joguem para se divertir e para fazer as suas próprias coisas, a sua própria história, não se fez mais ou menos. Por mim, é só mesmo o facto de eu conseguir ver o meu filho a jogar, já vai ser um grande orgulho e vou ser mesmo o pai mais feliz do mundo. Nani, e tu falaste no que fizeram pelo país ou o que fizeram durante as vossas carreiras e, obviamente, para mim, como português e como adepto de futebol, o Euro 2016 foi o ponto mais alto. É justo dizê-lo que foi para ti também, comparando mesmo à Champions? Sim. Eu gosto, às vezes, também, de separar as coisas que é falar do meu rendimento pelo meu país, pela seleção que eu representei e o meu rendimento pelo clube. Porque no clube tu podes, eu joguei em outros clubes, não é? E quando nos referimos ao Manchester United, aos troféus que ganhei, houve outros clubes que eu joguei e não consegui atingir o nível que atingi no Manchester. Mas na seleção é algo diferente, é algo que é que nós só representámos uma seleção, só um país e foi realmente o topo do topo. Foi um momento único porque eu sempre disse quando tu jogas pela seleção tu não jogas só por os adeptos que apoiam a seleção. Tu jogas pelos teus amigos, pelos teus familiares, jogas pelos adeptos dos clubes rivais do clube que tu representas. Então, é muito mais do que um clube, é muito mais do que uma liga. E a seleção, quando nós ganhámos, quando nós ganhámos o Euro foi a cereja no topo do bolo, eu acho que não há outra competição para se ganhar, a não ser o Mundial, ok? Eu acho que o único troféu que eu trocaria é só se fosse o Mundial, porque é o mundo, não é? É interessante, Nani, porque no primeiro episódio do podcast abordei esse tema com o Ruben Dias e ele disse também que qualquer coisa que se ganhasse com a seleção seria eterno e acho que vocês também sentem mais isso porque estão fora de Portugal há vários anos e então têm um sentimento mais intenso acho eu sobre o país como imigrantes. Pegando aqui no tema da seleção e olhando para o grupo atual de jogadores que têm garantido a qualificação para o próximo europeu, oito jogos, oito vitórias com Roberto Martínez, tens visto os jogos, o que é que achas deste lote de jogadores? muita juventude, muito talento e obviamente ainda temos o Cristiano lá na frente. Não, eu vejo um grupo muito positivo, com muito boa energia, é muita energia mesmo, é um grupo de jogadores muito jovens mas com muito talento. Eu acho que é mesmo aquilo, é como Portugal já demonstrou, houve muitos jogos em que eles demonstraram um grande espírito coletivo em campo contra equipas boas e equipas fortes e que tivemos bons resultados em que talvez apanhámos equipas não muito fortes mas que no passado não tivemos lá muitos bons resultados mas que demonstramos um bom futebol com muitos golos eu acho que é isso que o público português quer eu tenho visto alguns comentários tenho seguido alguns jogos eles querem que Portugal jogue com uma equipa e continuam a fazer muitos golos para produzir esse futebol bonito e elegante que tem um futebol apoiado futebol que também muitas das vezes se destaca pela velocidade dos jogadores que nós temos e da técnica e jogadas individuais e é isso que nós queremos ver agora quando for o europeu é uma excelente oportunidade para se preparar para o mundial e etc etc Olha eu se calhar aproveitava esta conversa para te fazer uma pergunta sobre alguns dos jogadores da frente da seleção obviamente sabemos que hoje em dia Portugal não joga propriamente com extremos como fazia pronto no passado e durante a tua geração também apesar de no Euro 2016 ter sido diferente já não jogavas bem como extremo mas olhando aqui para os jogadores da frente como é que descreverias o João Félix? O João Félix é um jogador muito talentoso que tem uma capacidade enorme para evoluir o futebol dele tanto que já podemos presenciar agora nos últimos tempos jogos no Barcelona e já ajudou também na sua prestação na seleção porque também na seleção entrou bem jogou bem demonstrou que estava com vontade já estava com outro espírito fez ali um bom golo também já vimos ali o que é o verdadeiro o João Félix mas que ainda não chegou ao nível que ele pode chegar todo mundo sabe disso tem muito trabalho pela frente Rafael Leão o Leão é um Leão só que também para mim para mim essa é a minha opinião eu acho que ele pode dar muito mais acho que pode dar muito mais mas eu quando eu o vejo na seleção parece que falta ali um bocadinho de alegria no jogo dele ele ser um bocadinho mais ele e qual é o melhor conselho que podias dar ao João ou ao Rafael ou a qualquer jovem jogador relativamente àquilo que é preciso para ter sucesso e ter consistência durante a carreira porque olhando para o teu exemplo acho que seria justo dizer que sempre tiveste o talento e quando foste para o Manchester United obviamente que explodiste como jogador mas ouvindo aqui algumas entrevistas no passado com o Gary Neville o Paul Scholes o Rio Ferdinand o o Sir Alex Ferguson também todos eles diziam que no início não foi fácil para ti ter essa consistência portanto que que conselho é que darias a um jovem jogador estrela para ter sucesso eu o melhor conselho eu vou dizer como tu disseste falaste muito bem eu também tinha tinha todas as capacidades na na minha juventude para para explodir consegui demonstrar o meu melhor futebol em muitos momentos mas não tinha o que eles têm hoje hoje nós temos muita informação temos muita sabedoria temos muita facilidade de adquirir treinadores bem preparados com informação suficiente para aquilo que nós precisamos para evoluir aquilo que nós precisamos de evoluir naquele tempo eu não havia treinador para me treinar a mim eu treinava sozinho então os meus treinos eram todos os mesmos era só correr e chutar a bola não é era correr para a resistência por isso eu era muito forte na resistência e era chutava chutava muito bem porque eu só treinava o chute e driblava muito bem porque também só treinava o drible agora outras coisas outras coisas eu não treinava não sabia agora comecei a treinar outras coisas que eu não treinava anteriormente porque hoje já tenho a informação e evoluí e depois fica a pensar se eu soubesse o que sei hoje se calhar tinha feito mais anos com mais consistência com melhores números etc etc por isso o que eu digo é seguir os exemplos os bons exemplos temos um bom exemplo no nosso país que é o cristiano o melhor impossível nesses aspectos que é da mentalidade de preparação e de ter arranjar pessoas para darem-lhe o melhor os melhores treinos os melhores tratamentos possíveis para ele estar sempre a 100% para dar o seu melhor e esse o Rafael Leão o João Félix eles têm isso tudo hoje não vale a pena vir dizer que não têm que eu sei que eles têm tudo nós todos sabemos hoje em dia mesmo se eles não quiserem as pessoas dos clubes obrigam porque já está mesmo encurtido já nos clubes e têm tudo têm tudo para serem dos melhores dos melhores do mundo e olha acho que também hoje em dia se tu olhares para a carreira dos atletas que que jogaram até mais tarde ou que estão a jogar até mais tarde e têm carreiras de sucesso e estou aqui a lembrar-me talvez de quatro nomes do Cristiano obviamente já falámos dele do LeBron James no basquete no Tom Brady no futebol americano e talvez o Lewis Hamilton também na Fórmula 1 está ali muito trabalho está ali muita dedicação está ali muita disciplina e obviamente que tudo começou com talento mas penso que o mais importante depois é o trabalho para manter o nível sempre alto e falando aqui de atletas que sempre tiveram disciplina e sempre trabalharam muito tenho aqui uma uma surpresa para ti tenho uma pergunta de um antigo colega de equipa na seleção e também num dos teus clubes e vou desafiar a responder aqui à pergunta portanto olha aí desde já quero mandar um forte abraço ao nosso querido amigo Nani que primeiro foi meu colega de equipa e depois tornou-se um amigo e tenho realmente um sentimento muito especial por ele quero lhe mandar desde já um forte abraço queria fazer duas perguntas queria lhe perguntar quem foi a pessoa que mais influenciou no futebol que o fez melhor que fez entender as coisas diferentes que mudou o seu jogo e queria também perguntar qual foi o clube onde ele melhorou onde ele sentiu-se melhor o clube que mudou também o seu futebol e o ajudou a conquistar tudo o que ele conquistou e a ser o melhor atleta forte abraço estamos juntos Nani beijão no teu coração valeu parceiro um abraço o céu grande da Sandinga grande Bruno Alves então como é que respondes às perguntas dele bom é assim as perguntas dele fazem muito sentido eu já estou aqui a imaginar que ele quer ouvir das respostas mas eu em primeiro lugar é assim eu tenho três clubes que me marcaram muito ok que é o Sporting porque no início eu foi onde tive as oportunidades as oportunidades e foi quando eu realmente tive a possibilidade de conhecer o futebol profissional e com os jogadores grandes nomes grandes jogadores jogadores que eles meteram a má prova e eu lembro-me de muita coisa que aconteceu no meu primeiro ano de sénior no Sporting e tudo aquilo que eu me lembro foi muito bom para mim porque eu joguei com sapintos lietsons e polgas e mal de caneiras e eles não eram fáceis hoje podiam estar a rir contigo mas passada um bocadinho podiam estar a dizer que tu eras o pior e que não jogavas nada e por exemplo devias estar a limpar as botas e levas mais a uma chapadinha levas a um carolo ou a miúda e se tu não tivesses personalidade e se não tivesses coragem não andavas para a frente e então eu aprendi muito com eles e aquele ano foi muito importante para mim e depois tive o Manchester em que no Manchester eu fui jogar com legends do futebol fui já com estrelas mesmo do topo do topo que podes imaginar e quando eu cheguei ali eu já estava preparado num aspecto de convivência com malta que te vai pôr à prova toda a hora malta que vai olhar para ti e vai te querer mandar para baixo vai te provocar que vão gozar contigo na tua cara para testar o teu comportamento a tua reação que não é fácil não é fácil quando tu és humilde de 20 anos e vais estar ali no meio de malta muito mais experiente com grandes egos e grandes personalidades mas eu consegui graças também a ter apoio estar ali já com algum convivência tinha Cristiano tinha Anderson já ter alguns conhecidos ali mas era um grupo fantástico fui montar a prova mas também sabiam deixar-te deixar-te crescer perante eles se tivesse que dar uma resposta podias dar à vontade e eles até recebiam bem porque é aquilo que eles queriam ver então o Macheta foi um clube também que desenvolveu muito as minhas capacidades mentais técnicas físicas tudo 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 depois tive uma fase muito boa foi uma fase porque eu tive uma quebra no meu futebol na minha estabilidade psicológica eu queria sair do Manchester e fui para o Sporting correu-me muito bem aquela 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 ano que fui para o Sporting e dali daí tive uma outra possibilidade escolher um outro clube e fui para o Fenerbahçe então aquela saída para o Sporting fez muito bem e tive essa possibilidade de estar no Fenerbahçe e foi onde eu estive a jogar com o Bruno Alves que foi um espetáculo onde eu vim a conhecer o Bruno Alves muito bem digo de já que é um grande que é um grande maluco mas nós dois tínhamos uma personalidade muito parecida muito parecida mesmo Pedro muito parecida chateávamos muito facilmente dentro do campo eu e eu éramos capazes de dar pontapés uns ao outro e cotoveladas e empurrar e resmungar pequenos treinos e toda a gente a pensar que vai dar porrada que as sociais agora já não são amigos todos a toda hora juntos já não são amigos e nós acabamos o treino saímos dos dois lado a lado a rir e esses reais são todos uns malucos eles é que são malucos nós é que estamos bem e depois fazíamos o nosso treino íamos para a sauna e cantávamos e batíamos palmas mas não tens a noção não tens a noção do que eu e ele fazíamos e depois íamos juntos para casa então vínhamos do treino vínhamos para o treino juntos e íamos para casa todos juntos então era sempre a conversar era a incentivar um ao outro era conselhos e ter jogado com o Bruno é um jogador muito inteligente ele tem uma sabedoria no mundo do futebol muito enorme e depois sabe-se cuidar melhor que ninguém e a outra pergunta que ele te fez Nani foi o homem que te marcou mais na tua carreira portanto quem é que escolhias quem é essa pessoa epá eu vou-te ser sincero assim a mim quem me marcou muito porque assim tem fases eu não gosto de ser injusto com ninguém eu gosto sempre de dar o valor às pessoas aquilo que elas fizeram por mim todas aquelas pessoas que fizeram alguma coisa por mim eu respeito ao máximo e gosto de dar o valor a elas porque eu não sou quem sou eu não era quem sou se essas pessoas não existissem e o Paulo Bento foi um treinador que eu nunca vou me esquecer eu fiz muitas coisas eu era um jovem rebelde eu fiz coisas que devia muitas das vezes às vezes que era até por isso chamar-se a chamada atenção e fui chamado mas ele soube me levar soube me levar ele tinha um carinho especial por mim e fez e ajudou-me muito e nunca vou me esquecer já repeti-se muitas vezes mas não vou me esquecer quando ele veio ter comigo e estávamos num campo que fica ao lado do campo dos séniores que era suposto era o campo nós éramos juvenis não júniores éramos júniores e então o próximo ano se nós ficássemos num suporte íamos passar a treinar nos sénios e ele está ali comigo estava-me a chamar a atenção porque eu tinha feito algumas coisas de errado e ele disse-me assim oh Nani estás a ver aquele lado ali eu não acredito 100% que vais chegar ali e eu estava a pensar que vai me arrebentar porque não acredito 100% que vais chegar ali não acredito mas eu acredito 200% que tu vais chegar ali e sei toda a tua história sei o que é que tu queres sei as tuas dificuldades sei tudo aquilo que tu já vens passando sei a tua história toda a tua família etc etc então a ver se pões a cabecinha num lugar e concentras-te naquilo que é importante eu não quero ouvir mais o Nani fez isto o Nani apanha um esteiro do outro que não tinha esteiras tinha que apagar a esteira do outro que era nova isso e aquilo porque já não falta muito para chegares ali agora se tu não me tens a cabeça num lugar e não ouvires e não fizeres o que tens que fazer para ajudar a tua equipe aos teus companheiros etc não vais chegar lá e muitas das vezes eu perdia o autocarro em Lisboa eu apanhava o táxi chegava lá só que eu não tinha dinheiro para pagar o táxi eu ia bater na porta do mister olha eu perdi o táxi mas eu tinha que vir treinar eu não ia ficar lá fali o táxi então já pagaste? não eu não tenho dinheiro ah é? o que é que me queraste? pá quanto é que? 5 contos 5 contos e ele pima pagava pagou uma vez pagou duas vezes a terceira vez eu vi que ele estava nervoso ele estava muito chateado ele olhou na minha cara e eu pensei que ele ia me dar mesmo uma descasca daquelas o Paulo Bento quando dava uma descasca eu dava mesmo a sério e ele dizia assim imagina olha que esta seja a última vez porque da próxima vez se achar o que vais fazer vais-me pagar um jantar e eu fiquei assim ah tá bem mister pago eu pensei que ele ia me arrebentar todo mas pronto e desde ali eu vi que havia um carinho especial por mim pelo mister e ajudou-me muito ajudou-me muito sabes por acaso surpreendeste-me nessa resposta porque jogava que ia escolher o Sir Alex Ferguson isto porque obviamente já disseste várias vezes em entrevistas que ele foi como um segundo pai para ti e e teve um grande impacto na forma de tu jogares e de seres também não é? sim como eu te disse eu eu quando eu eu faço raciocínio eu faço raciocínio pelos timings e como foi o Bruno Alves a fazer-me essa pergunta eu estou a fazer o raciocínio nesse timing não é? é lógico que com o Ferguson eu já referi-me ali umas vezes que ele foi das pessoas mais importantes na minha vida do futebol não é? que foi ele ele geriu a minha carreira no momento em que eu estava a jogar no meio de leões era só leões ali e eu tinha que me tornar um e como eu se calhar ainda era um um tigrezinho não é? ele foi a razão de me fazer chegar ao leão e e aprendi muito com ele na altura do Ferguson obviamente que o United ganhava tudo o que havia para ganhar ele incutiu uma cultura vencedora no clube e queria queria falar contigo sobre o momento do United agora tens visto os jogos o que é que achas que a equipa está a fazer bem o que é que está a fazer mal o que é que falta para o United voltar a ser candidato ao título obviamente que a concorrência é muita portanto não depende só deles mas o que é que falta é é é talento é é tática é cultura qual é a tua opinião? Quando nós jogámos no Manchester uma das coisas que identificava o clube era tu podias estar a perder 3-0 a faltar 15 minutos 10 minutos para acabar um jogo e era ali que tu vias o que é que significa força já não é talento já não é já não é nada é empurrar a bola para dentro da baliza é meter a bola cá em cima e empurrar a bola para dentro da baliza nós fazíamos isso nós fazíamos o que era necessário agora tu quando vejas o Manchester jogado que eu sou do Manchester sou do Manchester mesmo o meu filho aqui a gente quase que chora quando estamos nos jogos e ficamos mesmo chateados quando perdem quando tu vejas o Manchester jogado tu vejas um monte de talento se calhar mais talento do que no nosso tempo inteiro tipo técnica e isto todos são todos dotados todos dotados tecnicamente mas quando tu ficas a ver o jogo tu vejas não há um espírito de sacrifício não há aquela garra aquela vontade não há aquele jogador que diz é para ganhar é para ir com a bola para meter a bola lá dentro tu vejas os jogadores que um dia jogam quando deixam de jogar quando não deixam de jogar tu ficas encostado no cantinho não é? não existia eu era extremo eu era extremo saia cheio de dores porque levava porrada nos tornozelos e eu dava porrada então nós ficámos no jogo a algumas alturas no jogo que era marcar território não é? tipo a ver quem é que saia primeiro na luta ali forte quem é que aguentava primeiro e depois quem aguentava é quem jogava está a me entender? jogador que é jogador que é craque que está lá no manchete tem que desbloquear o jogo se não desbloquear não dá assim que a gente tem que falar sempre ficamos a falar que não é o treinador tem tem grandes jogadores mas já se tem grandes jogadores nós temos o Bruno Fernandes é um eu sim eu também se o Bruno Fernandes não estivesse a jogar bem eu também rasgava logo mas eu não sou de rasgar não sou de rasgar jogadores eu não sou mas pronto mas por exemplo o espírito de sacrifício que ele mete em jogo ele mete nós vemos ela esforça-se dá o litro e contribui só que há muitos que não acompanham bem interessante essa perspectiva Nani e obviamente que é muito valiosa tendo em conta a experiência que tu tens do clube olha vamos agora entrar no sprint final aqui desta entrevista nós temos uma secção que chamamos de locker room que é com perguntas e respostas rápidas portanto vou-te fazer uma série de perguntas e depois o desafio aqui é responder apenas com algumas palavras ou com uma ou duas frases no máximo ok? vamos a isso vamos começar com o golo mais memorável que marcaste semifinal do Euro com o País de Gales País de Gales é melhor jogador com quem jogaste? Cristiano Ronaldo adversário adversário mais difícil Ashley Cole jogador com quem nunca jogaste mas gostarias de ter feito até agora Ronaldinho ok boa pela fantasia dele? por ser um ídolo e pela fantasia dele pelo grande jogador que foi melhor conselho que já te deram? foi o Deco e muita coisa né? conselho para a vida em relação ao dinheiro que íamos ganhar e que como é que poderias poupar e a maneira como como é que que gastavas o momento em que apostaste em ti por exemplo o momento em que pensaste vou ser jogador foi quando o Sporting deu-me a oportunidade de ir lá fazer um treino mas eu tinha que ir eu tinha que ir de comboio e de metro mas não tinha dinheiro e foi a mim e um colega meu e ele não foi treinar deixou de treinar porque não tinha condições para ir quis estudar e eu disse eu vou e fui ao pica consegui deixaram de passar deixaram de passar não eu tive que esquivar mas olha nunca se sabe se não fosses nesse dia não é? exatamente não ia perder essa oportunidade as três músicas que tens de ter na tua playlist neste momento eu sou uma pessoa que eu ouço músicos consoante no astral por isso não tenho uma música não ouço todos os dias a mesma música não ouço só quando vou treinar quando eu vou jogar no dia de jogo é que eu repito as mesmas músicas mas eu vou deixar para mim não vou dizer não porque eu não me quero ninguém para me copiar ok e qual é uma recomendação de série que queiras deixar aqui olha de série que tenhas visto e tenhas gostado eu eu estive a ver eu vi agora a última que eu vi foi com o Lopin sabes qual é? sei qual é a francesa Lopin mas tinha uma melhor olha tinha espera era não é os Vikings era os Vikings estava a ver os Vikings clássico Nani olha queria-te agradecer do coração mesmo teres tirado tempo para para estar aqui connosco à conversa a maioria das pessoas não sabe isto mas vou contar rapidamente nós conhecemos numa bomba de gasolina a caminho da costa da Caparica há uns 5 anos atrás desde então temos trabalhado juntos temos estado juntos e durante esta entrevista falaste no facto de ser verdadeiro e genuíno e dizer as coisas e sempre te achei assim portanto sabia que ias ser uma uma excelente entrevista aqui um excelente convidado portanto boa sorte com tudo fico muito contente que estejas agora a 100% novamente para continuar a tua carreira e dar o teu contributo com golos com assistências com magia e a continuação de muito sucesso esta temporada e nas outras que aí viram também tudo bom e grande abraço obrigado Pedro um grande abraço obrigado eu pelo convite e é sempre uma honra poder gastar um bocadinho de tempo aqui contigo sempre com boas convertas até uma próxima resta-me agradecer o facto de terem ficado por aí a ouvir a ver este segundo episódio do 1 para 1 obviamente subscrevam o canal comentem partilhem quanto mais pessoas estivermos aqui na nossa comunidade melhor e nós voltaremos brevemente para mais uma entrevista com um grande craque do desporto português contamos contigo fica bem até breve vá olha volta então aos treinos obrigado vai jogar Call of Duty ou não? eu estava a jogar um bocadinho há bocado eu estava a jogar antes de antes de tu me ligares eu estava a jogar um bocado eu estava a jogar sabe como quem com o Bola Terras não é uma comédia não acredito é mas ele está ali está aí embaixo no meu quarto Nani olha mais uma vez obrigado está bem? está obrigado eu tchau 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 tchau